Por causa do coronavírus, você ficou apertado e não sabe como vai pagar as suas parcelas do seu financiamento? Então, fica comigo nesse vídeo que tu vai saber direitinho como fazer para resolver essa questão. Caso você não saiba, alguns bancos estão oferecendo um prazo de prorrogação para pagar essas parcelas. Então, se você está tendo esse tipo de dificuldade, fica comigo até o final que eu vou te falar como resolver. E no final desse vídeo, eu quero mostrar um videozinho do próprio Banco Santander. E galera, eu do fundo do meu coração não estou recebendo nada para fazer propaganda de Santander. Mas eu achei muito interessante e resolvi dividir com vocês. E ali explica direitinho, no final desse vídeo você vai ver que é bem curtinho e tu vai saber como resolver o teu problema. Vamos lá! E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva. Meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre há 4 anos. E uma das coisas que mais tem preocupado os motoristas, não somente os motoristas, mas aquela galera que tem carro financiado, é o que eu vou fazer se eu estou parado, não estou tendo lucro, não estou tendo renda, como eu vou pagar as prestações? Eu mesmo, no início dessa função toda de pandemia, eu alertei os motoristas e disse, gente, vocês estão sem ter o que ganhar, preocupem-se primeiro em ter como se alimentar contas. Isso a gente deixa para depois, isso a gente dá um jeito. Mas para você conseguir essa prorrogação no seu parcelamento, tem algumas regrinhas que você precisa saber. Em primeiro lugar, os bancos estão fazendo esse tipo de prorrogação somente para quem é adimplente, ou seja, aqueles camaradas que têm as contas todas em dia. Então, se você não tem nenhuma parcela do seu financiamento em atraso, a instituição bancária pode até fazer esse processo automaticamente. O bom é que fazendo isso, você consegue jogar as duas parcelas desse mês, por exemplo, que está atrasado, e a do mês que vem, lá para o final do financiamento. Sem juros, sem complicação, sem sujar o teu nome. Isso é bacana também, porque acaba não caindo o seu score. Quando você atrasa ou por algum problema não consegue pagar alguma conta, isso também implica no score, no seu nome, no seu CPF. Lá adiante, você quando for fazer algum outro tipo de financiamento, vai ficar, vai aparecer uma pendência lá. Eles dizem que não, não sei o que, mas aparece sim. Eu já trabalhei com banco, já trabalhei na venda de veículos, e cada vez que os clientes chegavam para comprar um carro, o próprio banco mostrava lá, não, não, esse aqui teve um histórico negativo. O score nada mais é do que a sua pontuação de crédito. E como é o banco que está autorizando, o teu banco no caso, tu não vai ter problema nenhum com isso. Outra situação que também está acontecendo é, por exemplo, você tem uma parcela de R$1.200, e você está vendo que com essa pandemia toda, com essa situação toda, vai ficar complicado. Mesmo jogando lá para o fundo, lá para o final, mesmo jogando lá para o final, tuas prestações, R$1.200 vai ficar apertado. Os bancos também estão dando a opção de você reduzir esse valor da prestação. E o que acaba acontecendo? Vai aumentar o valor do juro. É interessante? Pode ser nesse momento. Tu vai aumentar o número de parcelas, vai aumentar os juros, só que às vezes não é tão bom, porque tu vai ficar, ao invés de ficar três anos, vai ficar ali quatro, até mesmo cinco anos pagando a tua prestação. Dito que para os bancos não vale a pena, nesse momento, ter muitos devedores na praça. Por quê? Quando eu trabalhava nas lojas de carros, tinha um termo que eu lembro que o pessoal dos bancos usava, que era o seguinte, esse cliente teve operação em outra instituição, ou na nossa instituição bancária, que deu prejuízo para a empresa, para o banco. Depois eles têm que vender aquela dívida para alguma outra empresa. Claro que eles vendem para um preço, só para não ficar no prejuízo, prejuízo de fato eles não têm mesmo. Só que eles têm que vender aquelas dívidas, não vão ter aquele ganho que eles teriam com aquele juro todo aqui. Olha o juro que a gente paga. A questão agora é como eu vou fazer esse pedido para prorrogar para 60 dias, em vista que as centrais dos bancos estão simplesmente sobrecarregadas, não estão conseguindo dar conta de tanta gente pedindo, e os próprios sites também não respondem de imediato, como a gente faz para conseguir essa solicitação? Uma das alternativas que eu digo para você fazer é procurar o site do banco, mas do banco que você tem conta. Se é Bradesco, BV Financeira, Santander, site do banco. Por quê? Se você for procurar, esses dias até apareceu lá no meu Instagram, botar lá, BV Financeira era um estelionatário lá, o cara queria pegar os dados das pessoas para fazer sacanagem. Então entra no site do banco. Tenta não pegar link ou entrar em algum site, alguma coisa que você sabe que não é. Tenta ir no site do banco, procurar o site da financeira de verdade, do teu banco, da tua instituição. Outra alternativa é tenta baixar o aplicativo do teu banco. Ah, mas o meu banco é Santander. Tem aplicativo de Santander. Ah, é da Caixa. Baixa o aplicativo da Caixa. Ah, Bradesco, tenta baixar o aplicativo do teu banco. Para quê? Para tentar negociar por ali. É um dos atalhos mais seguros, na minha opinião. Então, pelo aplicativo do teu banco, tu faz um pequeno cadastro, tu bota os teus dados ali no aplicativo do teu banco, onde vai ser possível tu renegociar a tua dívida. Eu vou deixar para vocês aqui, gente, na descrição do vídeo, o link de um vídeo de uma colega que conseguiu fazer pelo Santander e agora no final do vídeo eu vou deixar também um videozinho explicativo do Banco Santander, que serve para muitos outros bancos também. A gente sabe que nesse momento já tem muita coisa para pensar, mas como pagar suas contas não precisa ser uma delas. Procurando te apoiar nesse momento delicado, o Santander está oferecendo mais prazo para quem já tem um crédito pessoal ou acordo contratado e precisa de um fôlego nas parcelas. Caso a parcela não tenha sido paga em até dois dias úteis depois do vencimento, ela será prorrogada. Você não precisa fazer nada para solicitar essa carência. Ela é automática e válida para o pagamento de até duas parcelas. Ou seja, você pode ter até 60 dias para fazer seu próximo pagamento, caso precise. O número total de parcelas continuará o mesmo, mas o prazo final do vencimento do contrato poderá ser estendido por até dois meses. Caso prefira adiar o pagamento, mesmo sabendo que terá dinheiro em conta no vencimento da parcela, também poderá solicitar a prorrogação. Para isso, basta acessar santander.com.br barra carência traço crédito e fazer o pedido até três dias úteis antes do vencimento. Em nenhum dos casos haverá cobrança de multa e o valor das parcelas será mantido. Tudo para apoiar quem precisa neste momento que estamos vivendo. É possível consultar as condições do contrato após as mudanças dos vencimentos pelo app Santander, clicando em Menu e depois em Santander On ou pelo Internet Banking. Já clientes com acordo podem fazer a consulta em santander.com.br barra renegociação. Essas condições são válidas a partir de 6 de abril de 2020 para parcelas com vencimento de 16 de março de 2020 a 16 de maio de 2020. É isso. Espero ter ajudado. Eu quero deixar claro para vocês que eu não estou recebendo nada do Santander para fazer essa propaganda e simplesmente porque eu vi o vídeo achei muito bacana e resolvi compartilhar com vocês essa história aqui. Certo, pessoal? E só para fechar aqui tome muito cuidado na hora que você for fazer essa negociação. Preste bem atenção no que o banco vai estar te propondo no que ele vai estar te oferecendo se a parcela que tu vai fazer ali ela é o mesmo preço beleza, se vai ter juros se não vai ter juros E aí? O que tu achou disso? Gostou do vídeo? Conseguiu renegociar a tua dívida? Está passando trabalho? Esse vídeo te ajudou? Então já deixa o teu like compartilha aí com os amigos já te inscreve no canal que isso ajuda muito muito a continuar produzindo um conteúdo foi esse conteúdo aqui interessante pode compartilhar com os amigos passa por algum amigo que tu sabe que está precisando da situação joga nos teus grupos aí eu não vou ficar brabo de maneira nenhuma então um grande abraço e até o próximo vídeo Fora da Curva!